A nevezinha tá acabando devagarzinho né, derretendo. Aí já começa a primavera aqui já, aí esquenta com força. Já lá onde eu tava lá embaixo, lá tava marcando 2 graus, aqui tá marcando 9. E eu tô mais pra cima né. Fica estranho. E aí Vamos lá. Daqui a pouco tem a última, a última pedágio. Bardonequia. Caminhão subindo só tem eu, não tem ninguém. 7h28 agora, nossa. Acho que eu dormi umas 12 horas. Parei ontem duas horas da tarde. Fiz o rebola queixo. Gostei aqui pra assistir um filme, ó. Paguei. É pra mim ter saído lá pras 3 da manhã, 2, 3 da manhã. Foi acordar agora. Chegar lá tarde. Bom, o importante é trabalhar descansado, né? Deviação. A 71. Ah, aqui tá fechado, ó. Eita. Ó, tá fechado. Era pra ter seguido reta aí, né? Fizeram o favor de fechar a rodovia? Deviação Mulance Monluçon Mulance Essa é a famosa enrabadinha básica, né? Pura bucha Autoconsumo de ar Desceu lá D21-994 A última vez que eu tinha vindo Eu tinha passado lá por lá de Lyon Aí tem umas montanhas aqui Dá até pra ver aqui, né? Praticamente eu rodiei elas Não passei Por cima igual eu tinha passado a última vez Aí essa aqui eu já ia pegar na Nacional 7 lá na frente lá Cidade Nevers E dali direto até Paris ia ser só um peido, né? Aí você chega bem aqui Todo alegre, todo feliz Pra você evitar as montanhas Pá, estrada fechada Fazer o quê? Tchau, tchau Tchau, tchau Só a área rural aqui, né? O que eu vejo rodando muito aqui É aquela empresa, não sei se é de Portugal, né? Aquela Holano Eu vejo bastante caminhões deles aqui Na França em C, né? Fala, né? Eu só tinha perguntado a sensação, né? Se eu não acho estranho, né? É tudo Tá sentado É direção inglesa do lado de cá, né? Como sempre falei aí, né? Isso é questão de costume, né? Pra mim Dá na mesma O único ponto negativo é É É quando eu cheguei em cruzamento E rotatória, né? Eu tenho que imbicar o caminhão Da maneira que eu consigo ver ali, né? Senão não dá, né? Isso é o único defeito Mas o resto, pra mim E ultrapassar, obviamente, né? Igual na estrada dessas aqui Se eu tiver que ultrapassar alguém Eu não passo Não vejo Não tem visão, né? Tem que ficar atrás Mas o resto é igual Pra mim é igual, né? Não dá Sinto Ah, que estranho Que estranho Nossa, e agora? Não sei o que Acho que as primeiras vezes lá Quando eu saia lá da Da Inglaterra Pra vir aqui pra baixo Eu tinha que estar concentrado ali Porque senão Acontecia de entrar na contramão Prima freia Mas se não É de boa E pra falar a verdade Eu gostei mais De ficar do lado de casa Que do lado de lá Não sei o porquê Não sei o porquê Mais Costum, né? Acho que é costume Le Donjon Le Donjon Eles tiraram o tráfego Da parte de lá pra cá Trânsito todo, né? E tem muito caminhão, né? O tanto aí Dá pra vocês verem, né? Sabe como é que os velhinhos aqui Devem estar felizes? O cara vem morar Num lugarzinho tranquilo Assim Pá, estante carreta Passando na porta de casa Ah, caminhão bonito Chegando aí, ó Credo Corões Ixi Maria Um dia eu vou ter um DAF Deixa eu deixar o espaço Pra outro passar ali Vai, tia Entra Ó Cidade de Donjon Tem uma boulangerie Mercadinho Com dois velhinhos só Centrão, velho É isso aí, ó Centrão da Village Outro de motocross ali Essa aí cortando giro Que foda, velho Gasolina aqui é 98 a 1,60 ou 1,59 O diesel é 1,47 Tá bom, barato A Inglaterra tá mais barata ainda Tá 1,12 parece 1,15 Númala aí, á Únala, já bosta No, nunca bosta Basta Coba Beijo Númala Basta Vamos encerrando por esse por aqui Beijo na bunda campada e até a próxima Fumar Fumar